Um homem foi assaltado à mão armada na madrugada de domingo, em Cascais. Ameaçada com uma pistola, a vítima entregou dinheiro, relógio e joias. O jovem de 23 anos caminhava no paredão da Estrada Marginal, na zona do Estoril, em Cascais, quando foi abordado por quatro homens na madrugada de domingo. De acordo com o Correio da Manhã, um dos assaltantes apontou uma arma de fogo à cabeça da vítima. O jovem ainda se envolveu em agressões físicas com um dos homens, mas acabou por entregar 850 euros, um relógio e um fio em prata. A vítima fez denúncia à Polícia de Segurança Pública e terá descrito os assaltantes como sendo jovens com idades entre os 17 e os 19 anos.